Olá, sou a Sara Monteiro, tenho 12 anos, sou portuguesa, canto desde os 4 anos, tenho formação de canto no Projeto Falta Musical com o professor Joaquim Caetano. A minha artista preferida é o David Carreira, porque é uma inspiração para mim, porque eu gosto muito dele, e Zayn Malik, porque fez parte de uma banda que era a minha banda para preferida, portanto gosto muito dele. Eu toco violino e vou aprender a tocar guitarra e piano. A música que eu vou cantar é The Power of Love, de Jennifer Rutz. Eu vou cantar essa música porque eu gosto muito e acho que se educou muito ao meu timbre. Eu acho que este festival vai ser muito interessante, eu vou conhecer pessoas novas, pessoas muito importantes na área da música, e espero ter uma boa prestação.